Oi e aí cofers, sejam bem-vindos a mais um vídeo e novo vídeo de hoje gente, eu estou aqui no Tower of Hell junto com o Kawan Oi gente, tudo bom? Tudo bom Kawan, e a gente tá aqui pra fazer o desafio gente, que vai colocar o efeito da cor da fase Basicamente isso, tudo bom Já começou aqui né, fase amarela, eu vou ficar sem efeito que é minha fase Podre Pronto gente, já coloquei efeito, tchau Jean Não, calma, eu não coloquei ainda não mulher Ai, ai, aqui gente, é um branco amarelo, é o único que eu tenho É gente, se a gente tiver, coloca um... Coloca um parecido, que pelo menos, é que tem que ter pelo menos Ah, mulher louca Ai, mulher quase caí minha barra que passa um pulou Gente, o desafio é só esse mesmo, tá, não é se cair, não sei o que, pode cair Tá, é azul, é verdade Azul Pera, é um azul escuro, bota um azul escuro, né Eu botei um ciano O mais parecido que eu tenho Ah, eu não tenho um ciano Ah, tem trilha ciano com laranja Ah, trilha ciana com laranja, dá certo, vai Ai meu Deus, tudo bom Jean é podre, Jean é podre, não tem nenhum efeito Cala a boca Ah, aqui é um azul, o coisa que tá da cabeça quente, dá certo Não, esse aí, o da cabeça quente é de coisa, aquele é roxo Mulher, essa daqui não é roxo, isso daqui é tipo... Dá certo sim, vou ver com esse aqui, quem não gostou... Eu não vou mudar o efeito, gente Eu também não mudei não, já passei aqui mesmo Ué, ué, peraí Ué, mulher Ai, a cor tá diferente aqui Não, é esse aqui que eu quero então Pronto, esse daqui tem mais a ver com a que é de lado de cima Tá, vai, eu não vou mudar o efeito Porque senão o movimento vai ficar aqui um ano, né Pra ficar mudando o efeito Ah, eu tenho o efeito azul dessa aqui Eu tenho tudo Ah, calma aí, viciado Coitado, meu amor, viciado Não te droga não Calma, mulher Ué, that's my life Bicho Mulher Eu tô na brisa Ai Tá, achei que eu ia morrer Ai, mulher, que medo de morrer Que isso Ai, mulher, consegui passar Ai, esse aqui é roxo, é Ai, já tô com roxo então Não, mulher, esse aí não é roxo não Onde é esse aqui? Ah, meu Deus, quase caí Pera, ah, roxo aqui Ah, esse aqui Ai, gente, eu não tenho nenhuma de cabeça Eu tenho arco-íris, vou botar arco-íris Porque aparece roxo Tudo bom, mulher Ah, a de arco-íris dá pra usar em todas, mulher Todos que tem a cor do arco-íris Tudo bom Tá, trilha vermelha eu tenho Ah, não Você tá me tirando Ah, tá, pera Eu tenho aqui Ruby radiante Ruby Trilha branca com vermelho Eu só tenho essa Vai ser essa aqui mesmo Ah, mulher Essa é pod Eu tenho todas de uma costura Mentira Ah, parabéns pra você Parabéns pra você Olha o deboche aqui perto de mim Deboche Ai, mulher Ai, mulher Ai, mulher do céu Vou pular já aqui Que eu tenho medo Ai, meu Deus, gente Eu vou esperar o Jean morrer Eu não vou morrer, querida Eu vou esperar o Jean morrer Eu não vou cair, fia Será? Nossa, mulher Eu não vou cair, fia Tudo bom, calma Tudo bom Passei Ai, esqueci de botar cor Pode, gente Pode Tá, a primeira fase é roxa De novo roxa Não aguento mais ver essa cor Tá, vamos lá Vou botar arco-íris Vou botar coisa roxa Mulher, história de arco-íris É de uma cor só Não, não Eu boto arco-íris se eu quiser Você já faz arco-íris Pra gente tá botando arco-íris Se manque Roxo Vai ser branco com roxo Não, eu vou botar aquela lá mesmo Pera, aqui, ó Trilha com preto e roxo Esse aqui sim Tá, então, mulher Não boto nada na minha cabeça Que eu não tenho nada na minha cabeça Pra botar de roxo Então não bote Não vou botar mesmo, não Tem ninguém lhe obrigando De novo essa fase Ô, meu Deus Tudo bom Calma Eu tô gritando no microfone Pelo menos não muda o efeito Porque é a mesma fase Aqueles, né É a mesma fase? Ai, passada Tá, vai Calma, caiu Nem Nem Quase caí Hoje de novo a fase Mentira Três fases? Não Pelo menos o efeito Ficou mesmo Ah, eu vou ficar com o memo Que não muda nada É o Tom É, mas é roxo de qualquer jeito Ai, mulher Quase cocaína Agora é green Green? Ai, eu tenho um monte de green Green Ai, olha o Kawan Com um negócio chique na cabeça Eu não tenho Eu vou ter que botar esse aqui Que é o mais parecido Ai, ai 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 Calma, caiu na roxa Passada Passada Aí mesmo no bloquinho Na ponta Azul Ciano, né Não tem Não tem Cabeça quente Pode, né Botar É azul Não, cabeça quente É roxo Não, aqui tá azul Pra mim Eu juro Que tá aparecendo aqui No vídeo Você é cego Não, mulher Vem aqui ver Aqui na fase Tá azul Não, mulher O seu efeito De cabeça Cabeça mais quente Ai, calma Então vai cagar Eu não tenho um azul Claro Então Fico sem botar nada Não bota Tira tudo Vou botar nada Vou tirar tudo Peraí Fica nu Com a mão no bolso Mulher Isso aqui eu tenho Tem a radiação Que é Que é azul Tem um Ah, gente Eu não vou passar de novo Não, se o Calão morrer Eu vou esquipar O Calão tá nao Morreu Caiu Vamos dar skip É porque não dava Pra passar a vez Porque batia a cabeça Da azul pra verde Então Essa é a minha Denúncia Ó, verde Pra mim tá roxa Ainda Tudo bom Verde Ah não Arco-íris Não pode usar Como que é Coronavírus Tá A verde A única que eu tenho É essa aqui Mais parecida Como eu disse É até parecida Com a cor da fase Mentira Tô brincando Dúbido Roxo 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 Mas só é verde Roxo Nesse vídeo Vamos botar Mais nenhuma cor Tá Só tem essa aqui mesmo Vamos nessa Vamos de decepção Ai misericórdia E vamos de choro Ai Ai Não mulher Não Mulher Não Mulher Dá skip Pelo amor de Deus Tá Vamos dar skip Então Vai Ô Mulher Pelo amor Eu falando De mim Que eu tenho Caído Mulher Dá a fazer Ele vai Cair Fazer Mulher Laronte Ah não É vermelho Vermelho Mulher Dá o tônico É não Mulher Porque não tinha Carregado Aí misturou os tuscos Pronto Esse aqui Vai dar certinho Ó Eu tenho Eu tenho Ruby Na cabeça Pra botar Que é É Um vermelho Tá azul Deixa eu ver Que eu não sabia Desse efeito Olha gente Tem um efeito Da cabeça Passando Não Da cabeça Passa Ah Mulher Tá Deixa eu botar Um azul Ah não tem Eu tenho Ciano Eu tenho esse aqui Que é o mais Parecido Que tem o Laranja No final Ai 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 Eu tô sentindo Que eu vou cair Nesse daqui Não sei porquê Ai cacá Calma Ai mulher Tá Rosa Rosa É feito Rosa Não Eu Eu tenho Mas eu tenho Um aqui Que é pode Ai eu tenho Eu tenho A rosa Com branco Esse aqui Ó Certinho Com a fase Razei Tchau Ah não Ah não É verdade Esse lado Aqui é o melhor Eu ia pelo outro Tem o rosa Se eu cair Eu dou Skip Pode esperar Ai o verde De novo Verde de novo É Ah vou com esse aqui De novo Eu sinto que eu vou morrer Nesse aqui Porque essa fase aqui É difícil Skip Skip Gareirinha Skip Pronto Aê Amarelo Eu tava esperando Por amarelo Aê Minha fase Tá Vou botar laranja Com amarelo Mentira Vou botar só amarelo Vou botar radiação dourada Querida E esse Trilha com Ah não Ó Tem o branco Com amarelo Ou tem o laranja Com amarelo Acho mais legal Laranja né Com amarelo Eu tenho também Viu que o Jean Tem todas as Radiações Eu sou Tem fé de fumante História de fumante Mano Quem assistiu Esse vídeo Quem viu o último vídeo Ô Quem viu o último vídeo Tudo bom Quem viu o vídeo Sabe Ai Mulher Gritaria Tá Eu não tenho Na cabeça Pra botar um azul Chamas amaldiçoadas Eu tenho A chama do capeta Ó Arrasou Credo mulher História de chamas do capeta Olha lá Morreu A burra Porque é do capeta Mulher O capeta não quer Que ninguém inventa Aqueles É do mulher Ai História de capeta Vou rezar Três vezes Arrasou Maria Roxa aqui Ah Dá pra botar Pera Aqui Ai mulher Ai mulher Eu tô muito roxa Eu tô muito roxa Tudo bom Ai Ah Neguinha Tudo bom Ai 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 Esse aqui é o amarelo também, né? É o amarelo de outra cor, eu vou botar... Aqui. Pronto, gente, amarelo. Coloquei meus efeitos amarelos. Ai, eu tenho bastante efeito amarelo, sabia? Eu tenho amarelo com branco, amarelo com laranje, amarelo com preto. Ah, sério? Ai, meu Deus do céu! Eu queria ter azul, mas azul não vem pra mim, só porque é minha cor favorita. Amarelo vem pra mim. Mentira. Eu tenho só uns dois. Roxo de novo. Ah, amarelo, tanto roxo nesse mundo. É, o Tower tem muita fase roxa, já percebeu? Ah, aqui é um marrom, tipo marrom com preto, eu não sei se eu tenho marrom. Não, mulher, não sei. Eu vou botar... Ah, bronze! É isso aí. Mulher, você tem radiação até bronzeada? Tenho. Assada, que o Jean tem todas as radiações possíveis do Tower. Tenho. Mulher, agora eu não sei que efeito que eu boto, porque eu tenho um laranja com preto e tenho um preto com laranja, mas não... Não é a cor. Ah, não, gente, eu já tava lá no outro amarelo. Eu... Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Um grande beijo pra vocês assistirem. Tchau. Compartilhem o nosso vídeo pra gente chegar a 90 mil inscritos. É isso, tchau. 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 Tchau.